Galera, olha só a trilha aqui, um pouco fechadinha, mas é bem tranquilo. Galera, cheguei, gente, por essa entrada aqui. Galera, olha só a trilha aqui, um pouco fechadinha, mas é bem tranquilo. Galera, olha só a trilha aqui, um pouco fechadinha, mas é bem tranquilo. Bom dia, galerinha, beleza, gente? Olha só, tô aqui próximo à Praia do Mar Casado, galera, e agora eu vou mostrar pra vocês a piscina natural que tem aqui, gente. Daqui eu consigo ver, ó, aí é só a gente chegar aqui próximo à... Cheguei aqui, galera, ó, próximo à caixa d'água, ó. Daqui a gente já consegue dar uma olhadinha lá na Praia do Mar Casado. Vocês estão vendo? Eu vim por aqui, galera, e a entrada provavelmente é nessa trilha aqui, meio fechada, ó. Pelo que diz o GPS, dá uns sete minutos caminhando. Então, vamos embora lá comigo, que eu vou mostrar pra vocês. Galera, olha só a trilha aqui, ó, um pouco fechadinha, mas é bem tranquila, gente. Dá pra ir de boa. É mentira! Agora a gente tem uma subidinha, galera. Olha isso, gente, que legal. Já adorei, né? Porque eu amo trilha, né, galera? Aqui já é mais uma subida. Olha isso. Agora eu vou ter que desligar aqui um pouquinho, galera. Pronto, já tô aqui em cima. Bora lá. Aí chega aqui, tem duas entradas, galerinha, ó. E aí você vem aqui pra baixo, tá? Você desce aqui, ó. Aqui temos que tomar bastante cuidado, galera. Tem bastante raiz no chão. Isso, 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 isso. Aqui tem algumas pedras. Aqui é outro tronco de árvore. Bora lá. Oba, parece que estamos chegando, galerinha. Gente do céu, olha que visão maravilhosa. Que Deus presenteou a gente. Que demais! Olha isso, galera. Meu Deus. A praia do Mar Casado com a praia do Pernambuco, gente. Olha só que coisa mais linda, galera. A maré tá baixa hoje, ó. O pessoal consegue... Consegue atravessar, ó. Aqui é a praia do Mar Casado, aqui é a do Pernambuco. E aí, ó, consegue atravessar, ficar aqui perto das pedras. Maravilhoso, né, gente? Olha só isso, galera. Olha aqui também, essa ilhazinha. Perfeito, né, galera? Galera, mais uma parada aqui, ó. Que aí eu mostrei pra vocês lá, né, onde tá a praia do Mar Casado e do Pernambuco. E desse lado, galerinha, ó, é a praia do Sorocotuba, gente. Olha a coisa mais linda. Aqui eu não consigo filmar a faixa de areia. Mas daqui já dá pra vocês terem mais ou menos uma noção de como a praia é maravilhosa, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Galera, a descida é aqui, tá? Ó É aqui, gente, a descida Vou desligar aqui o celular um pouquinho É aqui, galera Tem uma escadaria aqui, gente Escada de terra mesmo Tem que ter uma cuidado aqui pra não escorregar, ó Gente, vou desligar a câmera aqui um pouquinho, que tá difícil Galerinha, finalmente eu consegui chegar Aqui Nem foi suado, gente, imagina Mas vou mostrar agora pra vocês a maravilha, gente Vale muito a pena Então vem comigo Galera, cheguei, gente, ó Por essa entrada aqui, galerinha E aí, gente, olha só que maravilhosa, gente Essa piscina Olha que top, gente Muito linda, demais Que demais Ai, que delícia, ó Galera, vou mostrar agora o outro ângulo pra vocês da piscina, tá? Por esse lado aqui Agora Muito maneiro, gente Olha só, gente, aqui Que lugar gostoso Passar uma tarde Olha aí Olha lá, galera Aqui é a piscina da gente Olha, gente, que top O tempo hoje tá maravilhoso, galerinha Olha o sol Tá bem quente mesmo Então nada melhor do que um banho de piscina natural, né, gente? De coisa melhor, né? Olha, gente, que tem um banho de piscina natural, né? Olha, gente, que tem um banho de piscina natural, né? Galera, olha só a Ilha dos Arvoretos, gente Conseguimos ver daqui também, galera Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até a próxima Tchau!